Oi gente, hoje eu vou gravar para vocês a orquídea, né? Essa orquídea eu já gravei no meu canal, mas tem muito tempo, que é essa orquídea aqui, ó, orquídea M, tá vendo? Da termoplastia, vou gravar ela hoje, vou mostrar aqui os dois galhos que eu já fiz para você, ó, tá vendo? Ficaram desse jeito, ó, eu vou utilizar o EVA branco e pintar com laranja e com o amarelo limão, eu vou utilizar também essa folha, que é a folha da orquídea, tá vendo? A folha, e a tinta PVA também, amarelo limão, aí vamos pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, daqui para cima com o amarelo limão e daqui para baixo com o laranja, viu? eu vou tirar esse verde para vocês verem melhor, ó, tá vendo? Vamos pegar a buchinha aqui, ó, se você quiser mais suave, você tira o excesso, tá vendo? agora daqui para cima eu já vou com o amarelo limão, um pouquinho, bem suave, ó, o limão, pva, também, e aqui laranja, mas pode ser tinta de tecido também, aqui foi o verde que eu utilizei para a folha que é essa daqui, mas eu não vou frisar porque já tem vários vídeos com ela, é só riscou, passei a tinta o verde mosco, tá vendo? Nesse tom de EVA e coloquei aqui dentro, depois de colocar na sanduicheira, vim aqui colar o arame e só isso, eu vou ensinar porque já tem vários vídeos meus ensinando ela, mas é essa folha, a folha da orquídea, você pode usar nela na G e na P também, e outra é só orquídea também, aqui agora vamos passar para o miolinho, o miolinho eu pintei todo na cor amarelinha, mais suave, só as bordas que depois eu passei no verde, no laranja ficou assim ó, amarelinho, bem suave o miolo, depois de frisada que eu venho nas laterais e dou um detalhe com laranja, vamos colocar aqui ó, você aperta assim as laterais para ela frisar todos os lados, tá vendo? Olha como ela fica bem linda, bem frisadinha, olha que coisa linda, aqui você pode fazer com a tonalidade que você quiser, eu tenho aí uma no meu canal com a G, é na tonalidade o EVA branco e ela preta, ficou linda, aqui foi um pedacinho de EVA, eu recortei, pintei na tonalidade do amarelo-limão e vamos colocar aqui para fazer nosso miolinho, vamos precisar de dois pistilhos para fazer a flor, gente que não foi inscrito aí no canal, se inscreva, deixa aquele joinha, compartilha os vídeos para nos ajudar, ó, um beijão para a dona Francisca, ó, tá vendo como ela fica? Bem frisadinha, ó, aqui é um miolinho, aqui também pode fazer flor, flor, menorzinha, eu tenho aí no meu canal, é, tá o nome, eu acho, se eu não me engano, tá o nome, é, flor com miolo da orquídea, eu acho que tá até na tonalidade lilás, aqui agora vamos recortar, ó, você vem aqui recortando a flor, se você quiser, você pode recortar também com a tesoura de picotar, eu acho que o outro tá com a tesoura de picotar, se você tiver e quiser recortar com a tesoura de picotar, também fica lindo, aqui saem os detalhes da tesoura, ó, vem aqui, ó, acerta, é bem rápido, bem prática essa flor e fica bem linda, ó, tá vendo, tá vendo, aqui agora vamos fazer um processozinho nessa lateral, isso é opcional, se você quiser, se você quiser, você pode deixar ela assim, dessa cor, aí eu venho aqui, ó, e eu venho fazendo isso, ó, tá vendo, aqui na lateral, ó, tá vendo, ó, e fica assim, toda lateral, aí deixo secar e vamos utilizar um que já tá seco aqui, aqui eu vou precisar de dois pistilhos pra fazer ele, vou pegar um aqui que já tá sequinho, vamos colocar um aqui, ó, vamos colocar um aqui, ó, e vem aqui, coloca bem no centro, vem, passa cola aqui, ó, e vem aqui agora, só faz isso, ó, fecha, só o pezinho, pronto, o miolo já tá pronto, aqui agora vamos pegar a flor, faz o mesmo processo, passa um pouquinho de cola, em vez de você colocar dessa forma, você vai virar ao contrário, vai fazer isso, ó, coloca aqui, ó, coloca aqui, ó, e fecha essa parte aqui, só, tá vendo, fechou, a flor já tá pronta, ó, ela vai abrir aqui o detalhe do miolo depois, e aqui já tá pronta a nossa flor, agora vamos pegar a fita floral e passar aqui, só um pedacinho, ó, só pra cobrir aquele excesso da cola, tá vendo, e fica desse jeito, ó, bem prática, o outro que tem aí no meu canal é preto, ficou lindo, aqui, ó, aqui agora eu vou mostrar os dois galhos, essa tem três, seis, nove flores, é o galho maior, essa tem três, seis, oito, tá vendo, ficou bonita essa, a minha menor, aqui, ó, aqui gente, eu vou mostrar pra vocês uma novidade, ó, que aquele fio de internet, não é aquele que eu uso pra o caule, mas é aquele que é assim, ó, tá vendo, que geralmente as pessoas que trabalham com reciclagem, eles abrem, e aqui dentro tem um, acho que é cobre ou é fio, sei lá, eu sei que é uma coisa que vende aqui, ó, tá vendo, ó, mas eu peguei pra utilizar, pra fazer o caule da orquídea, e eu gostei, ficou bem prático, arame tá caro, né, e também a natureza agradece, aí é que eu enrolei com a fita floral todo o caule, todo esse arame, esse fio, e venho aqui agora, ó, colocando a nossa orquídea, só isso, ó, você vem aqui, centraliza ela, e vem, e passa a fita floral, se você quiser fazer só um galho, com uma lateral só, pode também, uma lateral que eu digo só essa, ó, só essa parte de flor, porque aqui no caso eu coloquei duas, tá vendo, mas se você quiser fazer uma só com uma parte, você coloca só uma, aqui você tá vendo que eu coloquei duas, duas, tá vendo, eu fui intercalando, mas se você quiser fazer um galho só com uma parte, aí você vê, ó, e o galho ficou assim, o outro menor, tá vendo, a folha é essa da folha da orquídea, que eu já mostrei, aqui agora eu vou utilizar esse caqueiro, para colocar lá dentro, aqui já as borrachinhas do excesso da folha, que eu recorto e coloquei aqui dentro, e vou colocar o gesso ali, e volto com vocês, o gesso, eu coloquei as borrachinhas, agora vamos colocar as folhas, as borrachinhas, coloca aqui no meio, as três primeiras, colocar as quatro, aqui no centro, tá vendo, aí agora vem com o nosso garro aqui, ó, e faz isso, ó, deixa ele descido assim, porque a orquídea ela não é assim, é, a orquídea tem de vários modelos, né, e o gosto é, é o que você, a forma que você gostar de armar, né, vem aqui, ó, coloca a outra assim, descendo assim, ó, aí agora vamos colocar mais folhas, dobra assim, e vamos colocar mais folhas aqui, ó, nas laterais, as folhas é opcional, né, o tanto que você quiser, você pode colocar só quatro, tá vendo, tem aqui, ó, colocar mais um aqui, ó, tá vendo, e a última aqui, eu gosto de colocar bastante folha, eu acho que fica bonito, legal, ó como fica o nosso orquídea, tá vendo, uma pra cá, outra pra lá, se você quiser, você pode deixar ela mais alta, mais alta, geralmente ela é mais assim, descendo mesmo, tá vendo, aí eu deixei um galinho assim, descendo pra cá, e o outro pra cá, o maior, e as folhas assim, aí depois você ajeita as folhas, coloca na posição que você quiser, quando você secar, e é isso, outro vídeo que eu fiz com o frisador maior, que esse é o P, e o outro é o G, ó, usei essa, que é a folha da orquídea, a orquídea P, tá vendo, que é essa, e o miolinho, e tem também um vídeo, com um arranjo feito, com o miolinho da G, que vai aparecer, só é você colocar lá, no cal arranjos, é arranjo feito com o miolo da, orquídea G, que vai aparecer, eu creio que ele é lilás, se eu não me engano, ó, e a nossa orquídea ficou desse jeito, tá vendo, ó, ó, você pode virar o lado, ó, tá vendo, ficou desse jeito, espero que vocês tenham gostado, pode fazer a tonalidade que vocês quiserem, que vocês gostem, aqui depois eu vou centralizar a folha direito, colocar na posição, até porque o gesto tá mole, se você ficar mexendo, fica ruim. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele joinha lá, para fortalecer o canal, curta, compartilhe, viu, e até o próximo.